Bom dia, meus amores! Eita! Eu vim mostrar pra vocês e falar pra vocês a respeito desse docinho aqui, ó. Tá vendo o baldinho de doce? Meu marido trouxe pra mim ontem, que ele compra em Campinas, que é mais barato. Aqui na minha porta eu pago R$18,00 em cada baldinho. Lá em Campinas, que é o local onde meu marido trabalha, trabalhando uma vez, duas vezes por semana, mas quando ele vai, ele sempre traz pra mim. Lá ele paga R$12,00 no baldinho. Amores, cada baldinho desse vem com 20 unidades. Deixa eu focar, peraí. Focou, 20 unidades, tá vendo? Aí ele compra a geleia de mocotó. Ele compra a meixinha, né, que é aquele doce compridinho. Aí tem dois potes de doce de leite. Esse doce de leite não é muito bom pra sair. Aí tem essa cocada mista, que vem a branquinha e vem a moreninha, tá vendo? Vem esse doce sírio, né, aquele doce de duas cores. E esse daqui, que é o doce de banana cristalizada, tá vendo? Aí, ó. Esse doce vem super por aqui. Tem 20 unidades. Eu falo pra vocês que muitas vezes assistiam os vídeos de mercadinho, ficava louca pra saber eu prestar as coisas, né? Pra ir comprando, pra montar o meu mercadinho e não tinha jeito. Porque muitas vezes as pessoas não falavam. Aí eu falo pra vocês, pra vocês. E se animando aí, né? Vou montar o mercadinho de vocês. Compra três potinhos de doce, deixo daqui, ó. Né? Basta três. Quando eu comecei, eu comecei com um pouquinho também. Aí, meus amores, era isso que eu queria estar mostrando pra vocês. Eu ganho uma média de 40 centavos em cada docinho. 40%. O doce sai a 12 reais, dividindo por 20, sai a 60 centavos cada um. Eu ganho 40% em cada doce, isso daqui, né? Eu vendo uma média desses potes de doce que meu marido comprou. São cinco potinhos de doce, né? Eu vendo a média de 15 em 15 dias, ele tem que estar repondo os docinhos pra mim, né? Dá uma média de 116 reais, se não me engano, por mês. Que eu faço a conta de tudo. Sou dessas. Era isso que eu queria falar pra vocês, tá bom? Curte, compartilha, se inscreve no meu canal, dê um like. Quem gostou do vídeo, tá? Beijo muito grande pra vocês e até o próximo vídeo.